A ideia para escrever este livro surgiu da necessidade de comunicar questões relacionadas com azoto e com a forma como o azoto afeta o ambiente. As pessoas que estão com a mente sã conseguem ter uma consciência mais global e mais alinhada com aquilo que é o equilíbrio do ambiente e do planeta. Alimentos saudáveis, pela sua qualidade e pela sua quantidade, conseguimos fazer coisas muito saborosas e nutritivas. Legenda Adriana Zanotto